Boa noite Fenícia, boa noite a todo mundo. A gente vai iniciar agora o nosso trabalho sobre internacionalização de empresas e nosso grupo é composto pela Nicole, por mim, pela Verena e pelo Wellington. A empresa escolhida para análise foi a B2 Administradora de Condomínios e ela é situada em Governador Valadares e tem como principal características o atendimento humanizado ao cliente e independência no segmento de administração de condomínios. Colocando em prática a parte de internacionalização, nos deparamos com grandes desafios, tais como as leis regulatórias dos estados em que iremos atuar, que serão os estados de Nova York, Flórida e Filadélfia. Como vantagem, implantando a empresa B2 nos Estados Unidos, temos o fato que os americanos encaram esse tipo de empreendimento como um investimento e temos como oportunidade uma visão de conforto quando você adquire um imóvel em condomínios, trazendo na maioria das vezes modernas instalações como espaços de lazer, entretenimento e segurança. Decidimos centralizar a filial em Nova York por ser uma cidade que atende uma demanda muito grande de pessoas e, consequentemente, há mais espaço para o mercado condominial. Atenderemos também a locais vizinhos, onde teremos pessoas parceiras que contribuam com a nossa visão estratégica de mercado. Nós temos como principais concorrentes a R&M Residencial, localizada em Nova York, e a First Service, localizada na Flórida. A empresa R&M tem como pilar a transparência entre suas atividades e trabalham com uma política exclusiva de portas abertas, baseando sua filosofia em um ambiente acolhedor. Já a First Service tem como experiência trabalho em comunidades complexas com grandes orçamentos, fornecendo também assistência em momentos de emergência. Os serviços da B2 contam com assessoria jurídica, manutenções, recursos humanos e gestão financeira, entre outros. A empresa possui um prazo máximo de atender às demandas dos nossos clientes em até uma semana, mas buscamos suprir as necessidades em até 48 horas. Os preços cobrados pelas administradoras em geral variam de acordo com o tamanho da propriedade, localização, valor da despesa mensal, entre outros. Porém, de acordo com o mercado, o valor cobrado de uma administradora pode variar de 3% a 7% dos gastos condominiais. Como forma de pagamento dos nossos clientes, teremos o depósito mensal, mas possueremos pacotes especiais com descontos progressivos. Os nossos serviços serão promovidos via mídias digitais, TV, jornal, tráfego pago no Google e teremos também uma equipe responsável pela venda direta, contratando clientes em potenciais. Como funcionários, teremos 12 gerentes condominiais, 3 gerentes gerais, 3 gerentes administrativos, 10 vendedores para cada estado de atuação, uma equipe de RH financeiro e departamento pessoal, composta por 15 colaboradores situados na empresa filial no estado de Nova York, 6 análises de marketing, 10 de relacionamento com o cliente. Nós atenderemos em média 20 clientes por semana. E como principal fornecedor de tecnologia, teremos a startup gaúcha Tamski, que foi a pioneira a levar os serviços de tecnologia para os condomínios dos Estados Unidos. E teremos como parceria vínculos com corretoras e construtores, além de contratar empresas terceirizadas de serviços como segurança, limpeza e manutenção. Para se instalar uma empresa nos Estados Unidos, é necessário pagar taxas estaduais, emissão de E&M, registro de pessoa jurídica, documentação do processo, entre outros. E agora a gente vai falar um pouco sobre as nossas tabelas. Essa primeira tabela é informada os custos pré-operacionais para empresas se instalar, de móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, veículos, despesas de legalização, entre outros, totalizando 159 mil dólares e 300 reais. Nessa próxima tabela, nós iremos informar a projeção de nossas receitas mensais, baseados em nossos serviços, que são as assessorias jurídicas, as manutenções, recursos humanos e gestão financeira, tendo como total de vendas uma média de 337 mil dólares. E nessa última tabela, temos as nossas despesas mensais, sendo nossos custos fixos e variáveis, como salários, aluguéis, serviços de terceiros, sendo que o total dos custos mensais se totaliza em 127.140 dólares. E como conclusão, nós temos que empresas brasileiras, administradores de condomínio, existem diversas, mas internacionalizar esse segmento é um grande desafio, pelo motivo de se migrar para outro país e tendo que se adequar aos seus costumes e suas leis. Os Estados Unidos é um país com vasto mercado no segmento condominial, tornando a internacionalização das empresas B2 e administradores de condomínios muito importante.